O rompimento da estação de tratamento de esgotos da Casam na Lagoa da Conceição em Florianópolis completa dois anos hoje. Moradores ainda pedem reforço na infraestrutura da região para garantir mais segurança. Naquele dia 25 de janeiro de 2021, tudo aconteceu muito rápido na servidão Manuel Luiz Duarte. A Andrea lembra bem, perdeu dois carros e outros bens materiais que estavam no quintal de casa. Na parede, há ainda a marca do rejeito da estação de tratamento de esgoto. Tudo que a gente conseguiu foi na base da luta. Nós tivemos que lutar para ter nossos direitos garantidos. Nós tivemos que lutar e ainda precisamos. Nós temos um documento com reivindicações há sete meses que a Casam não nos responde. Então é indignação porque o que aconteceu há dois anos poderia ter sido evitado. O pedido da comunidade hoje é de melhoria na infraestrutura aqui da região, principalmente na rua e o tratamento adequado do esgoto. Eles temem um novo rompimento. Por isso, pedem para participar do plano de emergência. Só assim para se sentirem mais seguros. Mesmo dois anos depois, o Roberto ainda sente medo de um novo rompimento. Na época, o filho adolescente, quatro gatos e o cão Gabidu foram salvos. Roupas e móveis perdidos. Um estava gritando para ver se o outro está bem. Daí eu gritei aqui, Anei, como é que tu está? Ô, Dadinho, e tu? Juan? Vizinho aí do lá à frente, como é que está? O que aconteceu? Um estava... Está tudo bem com você? Daí a gente começou a escutar. A casa do vizinho ali, ela foi toda para baixo. A gente ainda sofre, né? Pelas coisas que a gente perdeu. A gente ainda tem medo, ainda, porque ainda tem uma lagoa lá. Após o rompimento, um muro de contenção foi construído. Quem vive na localidade espera mais ações que garantam a tranquilidade. Afinal, a capacidade da estação de 125 milhões de litros de fluentes assusta. A lagoa foi fortemente impactada, né? E para quem convive, quem vive a Lagoa da Conceição, a água da Lagoa da Conceição, a gente consegue ver que o desastre ainda deixou uma marca muito forte. Depois do desastre, a lagoa entrou em um estado bastante ruim, que a gente não via, eu, pelo menos, há 33 anos, desde que nasci, nunca tinha visto dessa forma. Pesquisadores da UFSC monitoram o local do rompimento. A região também é impactada ambientalmente por outros fatores. Com o tempo, esse solo foi sendo entupido, foi sendo comatado, e essa lagoa começou a aparecer, ela não existia. Então, isso já é um efeito do crescimento populacional e da não capacidade daquele ambiente de suportar esse esgoto. Então, acho que a gente tem que pensar em termos de planejamento, de que esse tratamento feito na estação da Lagoa da Conceição tenha uma etapa que a gente chama terciária, que vai ser um influente tratado de uma forma mais avançada, com menos risco de contaminação. Atualmente, 70 famílias pretendem ingressar com uma ação coletiva contra a CASAM. Eles pedem danos morais. Na época, os atingidos receberam apoio da entidade no que diz respeito à reconstrução das casas. A CASAM destaca que ações na região vão continuar para minimizar os impactos ambientais e sociais. A principal ação da CASAM foi focar na segurança dos moradores. Então, a gente construiu um muro verde com a própria areia da duna, concreto, um muro totalmente integrado ao meio ambiente e sempre com essas conversas com a Floran, que é o órgão responsável aqui da região, para poder, então, também trazer toda a segurança ecológica ao meio ambiente aqui no Parque de Dunas. Em nota, a Floran afirma que acompanha com rigor técnico o licenciamento ambiental do sistema de esgotamento na Lagoa da Conceição. Diz que desde o acidente, em 2021, foi implantado pela CASAM uma proteção, evitando riscos à população e ao meio ambiente. E que também foi realizada a remoção do lodo do fundo da Lagoa de evapo-infiltração, implantada ações de recuperação ambiental.